É muito menos no rádio que essa maneira de trabalhar com a política e com uma mobilização ético-política acontece. Existem ainda, no Brasil, basicamente são artistas fazendo intervenções, como, por exemplo, o Marcelo Vassen, que está agora lá na UERJ, no Instituto de Arte da UERJ, fez vários trabalhos. Fez um trabalho chamado Ondas Radiofônicas na favela da Maré, que é uma grande favela aqui do Rio de Janeiro, no Museu da Maré, que tem um museu dentro da favela, interessantíssimo. Então, ele produziu um trabalho usando... Na verdade, nem transmitia. Era uma coisa de produção sonora e... Tem alguns que transmitem, ele mesmo fez, alguns com transmissão em cidades do interior, também com apoio da Funarte, com apoio de circuitos de interações estéticas. Era um edital da Funarte. Funarte é a Fundação Nacional das Artes, que financiou desse tipo de projeto. Então, ele fez em várias cidades pelo Brasil. Afora, o último foi em Cachoeira, na Bahia, em 2011. Então, são pequenos trabalhos em locais específicos onde você tem algum trabalho político usando ou algo próximo do rádio ou as próprias Ondas Radiofônicas, onde isso é possível. Mas, em geral, o que a ação política mesmo hoje está na internet, e não mais no rádio.